A Fundarte prepara para o mês de outubro a 28ª edição do Seminário Nacional de Arte e Educação. O tema deste ano será Ensinar, Saber, Agir, Fruir. Paralelo ao seminário, acontece o 9º Encontro de Pesquisa em Arte com o tema Performar. Agora em outubro, a gente tem o 28º Seminário Nacional de Arte e Educação e o 9º Encontro de Pesquisa em Artes. É uma retomada do Encontro de Pesquisa em Artes que há várias edições a gente foi deixando passar. E como nós tivemos este ano o Núcleo de Pesquisa da Fundarte ativado e a nossa revista recebeu o Qualis A1, a gente achou importante retomar também o Encontro de Pesquisa. O seminário que tem o apoio do SESC e da Feira do Livro de Montenegro deverá reunir na cidade educadores e interessados na área tanto do Rio Grande do Sul como de outros estados do país, assim como ocorreu em outros anos. O evento, que acontece no prédio da Fundarte, é gratuito e as inscrições estão previstas para serem abertas em agosto. As inscrições abrem em agosto, a partir de agosto, pelo site da Fundarte, e também tem as inscrições de trabalhos científicos, vai ter o link, vai ter o tutorial direitinho ali no material, que é através do sistema da revista, que é o sistema de editoração eletrônica de revista do SER. Isso tudo vai estar no site da Fundarte. As pessoas já podem acessar a chamada de trabalhos, que já está no nosso site, que é onde diz as categorias que elas vão poder escrever trabalhos, e quais são as regras para cada categoria. A gente tem um público, que é um público presencial, que são 160 vagas. As vagas todas são gratuitas, mas o nosso teatro só comporta 160 pessoas. Essa é a nossa limitação. E algumas pessoas podem assistir as palestras, todas são online. Então a gente também vai ter esse participante não presencial, mas que não vai ter um certificado, pode conseguir um atestado da palestra, não um certificado total, se não me engano são 30 horas que a gente tem, porque vai envolver oficinas, programação cultural.